Na aventura de hoje, o bebê Homem-Aranha vai acabar se apaixonando pela bebê Sonic e o pequeno casal vai acabar dando vários beijinhos secretos. Só que o que eles não esperavam é que o seu pai Homem-Aranha veria tudo por um binóculo bem de longe. E por fim, o pai dele vai querer persegui-lo e fala que ele está com um sapinho ou outras doenças. Assim, o bebê Homem-Aranha vai ter que ir atrás do nosso incrível ídolo Maurício Moura, pegar o antídoto secreto para curar o seu sapinho. Então, vamos acompanhar essa aventura até o final para ver como que vai acabar. Loira! Sai! Que isso, doidão? Tá maluco, Bill Gates? Nossa, Manel, o cara tá ligeiro demais. Quer ver? Toma. Fica esperto, doidão! Tá, agora eu tenho que ir atrás do meu incrível filho, Baby Spider-Man! Pá, 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 pá! Ai, ai, como eu sou divertido derrotando vilões na cidade super amaldiçoada das trevas do Scorpion Gamer. Uhul! Ah! Tá, agora sempre olhe aos dois lados antes de atravessar a rua, pessoal. Uhul! Homem-Aranha na área, amigo da vizinhança! E eu tenho que espionar o meu bebê, porque eu fiquei sabendo que ele perdeu o bebê. A professora falou pra mim que ele tava de gracinha com a sua namoradinha... Ai... Que eu sou namoradinha e eu tenho que espionar ele agora... Quem que tá aqui? Quem é você, Scorpion? É doido, doido, guys! Tô fazendo um vídeo aqui, Homem-Aranha, de como ser um Debilhoyd por um dia! Ai, 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 ai... Scorpion tá muito... Opa, apoia, 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 o barulho do carro, apoia, apoia, apoia... Caramba! Perseguição! Eu vou atrás de você, Scorpion! Eu não posso deixar o Scorpion fazer isso! Ele vai acabar amaldiçoando a cidade! Ai, cadê ele, cadê ele? Scorpion! Pode ser que é Scorpion, monjão! Não! Droga! Vou ter que pegar... Vou ter que impedir ele de fazer esse vídeo, porque esse vídeo vai ser completamente ruim pra cidade e ele vai matar inocentes! Ah! Ah! Tentando todas as regras, guys! Não, não! No GTA! Não, não vai... Todas as regras de trânsito! Não, esse conteúdo transcendental! Ah! 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 Graças a Deus! Nossa Senhora! Eu vou fazer o review do meu BMW no jogo! Tá, agora deixa eu ver onde é que ele tá! Aqui! Ah! Gaias! Onde tá? Já sei! Vou fazer como ser um paciente médico por um dia! Não, Scorpion! Vai gravar Cop Simulator, cara! Eu agora tenho outro problema a resolver! Vou atrás do meu filho! Galera! Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena brincadeira escorpionária do início do vídeo! Agora, vamos ver com onde que o Homem-Aranha vai! Porque eu fiquei sabendo que ele vai acabar espionando o seu filho beijando uma namoradinha nova que é a Sônica! Então agora, bora ver isso daí! Vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal Big Games porque tem três aventuristas campeonárias todos os dias! E agora, bora ver isso daí! O que que vai rolar, hein? Guys! Ai, 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 agora eu tenho que ir atrás da minha namoradinha na... Oi, bebê Sônica! Sabe que eu tive... Eu quero chapea! Sabe que eu tive uma ideia aqui? 24 horas ignorando os outros! Não quero chapea! Não, por favor, sim! Eu vou ter que fazer 24 horas irritando a minha namorada! Você é um bom rostinho nesse vídeo, mas eu não quero chapea! Eu não quero chapea! Não, volte aqui, amor! Eu desculpa por ter curtido a foto da Belly Keffer! Ai, ai, tô maluco! A Belly Keffer, nossa, mas ela é muito lenta, cabelinho azul! Mas eu curti a foto dela e você ficou brava comigo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra! É, você nunca vai conseguir um peixinho dela, porque você só vai conseguir um peixinho da Pepe Sônica! Quando eu quiser! Por favor, me dá um beijinho! Vai pegar nunca! Por favor, me dá um beijinho, amor! Ai, meu Deus! Você tem que achar a ideia de virar tiktoker só pra pegar todas essas garotinhas que eu sei! Lógico que não, não tem nada a ver, cara! Ela, cara, você tá só achando que eu tenho p***? Ha! Meu Deus, que promiscuidade, viu? Olha só, linda! Me dá um beijo! Ela tem que aproveitar enquanto meu pai não está me espionando! Venha! Seu pai, tá bom! Ai, me sugada! Ai, você tá parecendo um sanguí-suga! Você beija muito bem! É, galera! O bebê não tá de bobeira, não! Ai, ai! Que delícia! Agora que a peixinha não é molhada e ninguém viu, eu tô de boa! Tomara que o papai não apareça aqui, tendo visto tudo! Ah, eu não acredito! Ai, ai! O bebê já está beijoqueiro! Ele sabe que eu falei pra ele não beijar garotas que ele não conhece! Porque ele vai pegar sapinho na boca! E eu não quero que ele passe doença pra lá dentro de casa! Quer saber? Eu vou lá pegar... Ai! Eu vou atrás desse garoto! Eita, Prela! O papai soube de tudo! Ah, lalala! Lala! Lala! Eu tenho que fazer as partes com o meu amor! Porque senão ela vai terminar comigo e eu vou ficar solteiro! E a gente vai ter tudo em mim! Ah! Papai? Vamos lavar essa boca que tá cheia de sapinho! Papai! 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 Eu não vou na morada! Papai! Eu não vou na morada! Eu não vou na morada! Eu falei pra você não beijar garotas por aí! Senão você vai pegar doenças na boca! Lógico que não! Se fosse assim eu não beijava a mamãe! Só vagabundo! Mas peraí! Eu sei que eu beijo, né, bebê? Eu uso proteção! E olha aqui! Eu... Ó, vou falar pra você! Eu acabei beijando umas garotas na balada e eu contraí a gripe! Ah! E você vai pegar muita doença também, bebê! Vamos desinfectar essa preula! Não! Não, 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 papai! Papai, por favor! Vou fazer gargarejo com álcool em gel! Ah! 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 Tama, toma, toma! Gargarejo com xixi velho! Me dá ó! Ó! Volta aqui, volta aqui! Bebê, você tá infectado! Não, não! Vai tomar vacina! Vai tomar vacina da gripe! Vem cá! Ai, caramba! Vai tomar vacina da gripe! Nunca, nunca, nunca! Ai, nunca, não desce do carro! Ai! Toma! 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 Droga, droga! Tem que meter a fogo! Papai na mão! Papai na mão! Ah! Ah! Não sei quebrar a mão! Não, minha tia! Ai! Deixa eu... Ai, quase, quase, quase que eu acertei! Para, papai! Não quero vacina! Não quero vacina, papai! Pronto, pegar o carro do Tia May! Tia May! Sai daí, Tia May! Sai! Volta aqui, volta aqui! Tia! Droga! Ah! Capotei! Porcaria! Pelo menos eu já meti a fuga do papai! Agora vou atrás do Maurício Moura! Ele é a única pessoa boa e suficiente para me ajudar nessa aventura! Galera! Hoje eu estou aqui para fazer as caixas de correio elemental! Nós temos a elemental de fogo, a de água e a elemental de pizza! A nova chocolate! Agora eu... Maurício! Você não vai aparecer nesse vídeo, não! Ô, Maurício! Eu preciso da sua ajuda, por favor! Me dá um remédio de sapinho que meu papai falou que eu peguei doença! Mas você tem que falar uma coisa antes! O quê? Me chama de Mau Mau! Mau Mau! Por favor, me dá uma vacina! Remédio para sapinho! Fulano! Agora, galera, os nossos robôs elementais de jornal acabaram salvando o bebê Homem-Aranha! Tchau para vocês e eu vou virar das trevas! Galera, que aventura épica! O Maurício conseguiu salvar a gente do beijo secreto elemental e deu tudo certo! Até a próxima e tchau! Música 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 Tchau.